Fala rapaziada, beleza? Tava aqui, resolvi gravar um vídeo pra vocês, trazer minha experiência de como foi através do PiniSoft, tá? E antes de qualquer coisa eu quero mostrar meus resultados pra vocês, olha aqui ó São 1.500 reais faturados através do PiniSoft em apenas 15 dias, é isso mesmo rapaziada E eu tô muito feliz com esses resultados e obviamente pra mim isso tem sido algo surreal Ainda mais pra mim que trabalhava como freelancer, pra mim fazer 1.500 reais eu teria que trabalhar muito Até em dois empregos pra conseguir fazer esse valor em uma semana, tá? E antes que eu me esqueça, o site oficial do PiniSoft está aqui abaixo pra vocês acessarem, tá? Lembrem sempre de colocar o melhor e-mail porque através do e-mail chega garantia, chega o suporte, chega o acesso Tudo chega pelo e-mail de vocês, tá bom meus queridos? E bom pessoal, o PiniSoft pra quem não sabe, né? É um aplicativo onde você faz pesquisa, a gente põe pesquisa e tudo mais através de software e você recebe por isso E eu por trabalhar como freelancer, como eu disse, nunca imaginei que era possível ganhar dinheiro dessa forma Eu tenho que ralar muito pra conseguir fazer 1.500 em uma semana É praticamente impossível, só se você trabalhar em dois trabalhos ali de freelancer E mesmo assim você não vai ter descanso, né? Você não vai conseguir ficar tendo uma porcentagem boa de trabalho E vai ficar muito cansativo E hoje eu consegui fazer esse valor através de um aplicativo que pra mim é surreal, tá pessoal? E como eu disse, né pessoal? Eu quando vi o anúncio eu não sabia se isso realmente funcionava, se isso realmente pagava Eu falei, pô, vou atrás de informações, eu vou no Google, vou no YouTube, vou procurar saber se isso realmente funciona Eu lembro que eu vim aqui no YouTube, não achei nada Um dos grandes motivos também de eu trazer esse vídeo, eu falei, pô, vou gravar o vídeo Lembrei aqui, eu falei, vou gravar o vídeo, vou trazer essa experiência pra galera E eu trouxe aqui pra vocês minha experiência E aí eu fui, né, pesquisei, não achei nada Fiquei com receio, com medo, meu dinheiro tava apertado Eu não podia simplesmente arriscar, né pessoal? Eu acredito que muitos também pensaram ali da mesma forma que eu E eu lembro que passou um período ali de dois meses ou três meses Eu tava rolando ali o feed do meu Instagram E de repente eu me deparei com várias influências divulgando o Pinesoft Repostando pessoas que estavam conseguindo fazer dinheiro, entre outras coisas E eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, cara, isso aqui realmente funciona, isso aqui realmente paga Porque, vamos lá, uma influência, pô, ele tem vários seguidores Ele não vai ter ninguém na imagem dele, ele não vai perder seguidores Tem diversas coisas aí que acabou influenciando Dei um voto de confiança, comprei, recebi no meu e-mail Realmente funcionar, realmente pago o suporte Ele me tirou todas as dúvidas, eu fiquei de queixo caído, rapaziada Só que ele me avisou também uma coisa muito importante Que eu disse lá pra vocês que eu ia falar, né Que devido a fama do Pinesoft, tem muitas pessoas mais intencionadas O que essas pessoas mais intencionadas estão fazendo? Planando o site oficial do desenvolvedor Distribuindo com valores pequenininhos Onde você acaba comprando e não recebendo literalmente nada Então pra evitar esse tipo de frustração, pessoal O site oficial com garantia, com suporte, com acesso Tá aqui abaixo pra você acessar, tá bom? Um grande abraço, o site tá aqui Tamo junto, valeu rapaziada E é nóis